Ó, pessoal, mais uma fase que já começa um cutscene, né? Tá, basicamente a gente tá indo atrás do barril, né? Do barril não, cara, que eu tô falando do barril, do baú, cara. Do baú que tá o coração do David Jones, é ele que a gente tá indo atrás, né? Cadê? Tem umas paradas pra gente interagir aqui. Assim, pra quem não lembra, no episódio passado, acho que foi no episódio passado, né? A gente pegou a chave do baú lá no holandês voador, né? Que é o navio do David Jones. Aí agora a gente tá indo atrás do baú em si, né? Que tá o coração do David Jones. E tal qual filme, a gente vai parar nessa ilha aqui, né? Que o nome eu acho que é Ilha Cruzes mesmo. Uma parada assim. Mas o que será que dá pra fazer aqui? Será que é um colecionável? Será que é aqui onde avança com a fase? O que que é isso, né? Olha lá, pior que não dá pra voltar mais, pessoal. Já era, né? Se tinha alguma coisa lá pra trás, vai ficar lá pra trás. Fazer o quê? Não tem mais volta? Eu até queria voltar, Tá, mas pelo jeito não tem como. Nossa, aí quebrando tudo. Cara, cenário bem legal, né? Cenário aqui de... Meio que de selva. É um cenário assim que difere bastante dos cenários passados, das fases passadas. Mas como eu acho que a gente vai ter que subir, pessoal, eu tô indo pra cá porque... Tem coisas pra gente interagir aqui também, né? Não, mas vocês viram que brabo, cara. Olha só, eu posso selecionar aqui, ou eu posso selecionar lá. Aí eu não sei que local que dá pra avançar, que local que dá pra... Pra voltar, não sei nada. Eu tô indo na pura sorte. Pode ser que eu vá pra um local bom, pode ser que eu vá pra um local ruim. Entenderam? Vamos ver o que tem pra cá. Ah, aqui pelo menos dá pra gente voltar, né? Beleza. Mas é brabo essa situação, cara. Ah lá, o pessoal já morre, cara. É areia movediça, né? Caraca, por essa eu não esperava. Nossa, e volta a fase toda, pessoal. É como se eu nem tivesse jogado a fase, é isso? É como se... Tivesse começando do zero? Caraca, se for isso, triste demais, hein? Ai, caramba, o Quick tá meio vent bolado aí. Da outra vez eu tinha deixado de ir pra aí, né? Ou talvez eu tenha escolhido o caminho mais fácil. Uh, não, né? Sei lá. É, dando o mesmo caminho, pessoal. Dando o mesmo caminho, né? Só que o caminho de lá era bem mais fácil. A gente viu que era bem mais fácil, né? Era um caminho bem mais seguro. Era só desviar das coisas e valeu. Aqui, poxa, complexo o bagulho. Vamos quebrar todas as caixas de novo. Cara, vacilo que não teve checkpoint, né? Que da outra vez lá eu morri e acabei tendo que voltar a tudo, mas... Faz parte, né? Faz parte, tipo assim, da proposta do jogo. O jogo quis ser assim e a gente aceita. Mas tem que descer tirolês, eu acho. Ah, maneiro. Cadê? Olha os inimigos aí, cara. Os piratas do David Jones aparecendo. Não é que nem o filme. Muito maneiro. Calma aí, calma aí. Vem com espetada, não. Tem que ir na cama. Vem tranquilo. Que isso, cara? O cara taca bomba. Quem que tacou bomba na gente? Caraca, aí complicou, hein? Ah, o cara... Nossa, o cara atira, velho. Aí complicou. Vamos acabar com ele primeiro, então, né? Tem que focar em acabar com ele. Porque ele atira, poxa. Na mão dele tem tipo um canhão, ó. Que loucura é essa, velho. Não é derrotado, não? Não é derrotado, não? Ah, bom. Calma aí, calma aí. Caraca, cara. Olha que da hora essa movimentação que eu fiz, né? Eu joguei o cara dentro do barril. Olha, ele morreu ainda. Que louco. Cara, preciso muito focar nesses caras do canhão. Tô sentindo que eu vou acabar morrendo por um desses caras. Ah, eu tô lascado. Ah, minha vida. Tem a vida, tem a vida. Não tem vida. Tô ferrado. Definitivamente eu tô ferrado. Caraca, pessoal. Lascou. Se não droparem frango aqui, não droparem vida, já era, mano. Olha lá. Não tem condição. Olha aí. Na hora que dropou o frango, o raio do frango, eu acabei morrendo. Ah, pelo menos teve checkpoint aqui, né? Mas beleza. Mas, pô, vocês viram aí, né? Novo inimigo, inimigo bem mais complicado, né? Porque é um inimigo que ele ataca de longe. É a primeira vez que aparece um inimigo desse aqui no jogo. Tem que ter muito mais cuidado, né? Ó, tem que focar nele. Eu acho que é isso. O esquema é esse. A gente foca inteiramente nele. Vamos, cara. Que isso? Bate aí, Will. Calma com o cara. Ó, isso aí. Vamos, pega o frango, pega o frango. Boa. Calma, calma. Tranquilidade, na tranquilite. Bem tranquilo. O famoso bem tranquilo. Calma. Vamos voltar. Vamos pegar o ouro. Fica bem tranquilo mesmo. Caraca, na moral. Tá triste, hein? É muito inimigo, pessoal. Ó, e o cara fica atacando bomba. Esse cara que taca bomba é triste. Ó, foi. Foi um, né? Beleza. Agora é tu, cara. Não sei se só tem só você. Tomara que só tenha só ele, né? Não apareça mais nenhum outro. Ó, cai no barril, cara. Cai no barril. Cai no barril. Cai no barril, Will. Não caiu, poxa. Queria tanto fazer aquela animação de novo, mas não deu, né? Tá aí agora, pessoal. Vamos ver, né? Tem que ir pra onde aqui? Pra cá, será? Ó, não é pra cá. Aqui na parede invisível. Aqui também não. É... Pra cá também não. Pra cá também não. Ué, pra fazer o que então, caramba? Tô perdido. Pra voltar. Ué? Não faz sentido a gente voltar, né? Calma aí, deixa eu ver. Ah, pra cá, poxa. Pra cá eu não fui, né? Ok. Ou será que também não é pra cá? Ah, não. É sim, ó. É sim. Por algum motivo ele não cai aqui, né? Apesar de ter uma queda d'água bizarra, ele fica tranquilo. Quer dizer, eu não sei se ele fica tranquilo, não, né? De repente ele cai sim, ó. Pra vir nossas madeiras aí, ó. Essas madeiras aí que são um perigo. Ah, não, cara. Outro cara que atira. Sai pra lá, cara que atira. Sai daí. Acaba com ele. Acaba com ele, Will. Vamos lá. Deixa não, deixa não, deixa não. Não, Will. O maluco tá resistente. Cara, caiu o tronco em cima dele, vocês viram? Bizarro. Olha lá. Vai começar a apelar, né? Bomba, patrocalada. Tô falando, cara, esse jogo aqui, esse bobeiro vai ficar bem difícil. Teve uma galera aí que disse que o jogo ficava bem difícil, né? Quando o passar do jogo. Eu não duvido que isso de fato aconteça. Já tá acontecendo, né? Imagino que a estreia já está chegando na metade do jogo, mais ou menos. E já tá complicando. Então imaginem futuramente. Sai pra lá, meu. Eles não caem, tão vendo, pessoal? Eles têm tipo uma parede invisível que impede que eles caiam, né? Se eles caíssem, ia ser bem mais fácil. Ah, foi. Beleza. Cara, vamos ver aqui. Vamos ter que... Acho que é subir pela esquerda aqui mesmo, né? Ó, é aqui. Tá, nada pra cá. Nada pra cá. Ok, 46 segundos. O que eu tenho que fazer em 46 segundos? Tem que enfrentar todo mundo? Será que é isso? Ou será que eu tenho que aguentar e... Impedir que eles... Ah, impedir que eles terminem de cavar. Acho que seria isso, né? Eles estão pegando o baú. Olha lá, eu tenho que... Nossa, eu não posso deixar, cara. Eu não posso deixar eles atrapalharem. Se eu deixar atrapalhar, ferrou. Acho que é isso, né? Será que eu tô fazendo certo, pessoal? Sei lá, né? O problema é que esse pessoal não deixa em paz, mano. Eles ficam bem próximos aqui, né? Eles estão loucos pra atacar bomba, que nem o outro fez ali. Os caras ficam louquinhos pra atrapalhar a gente, pra gente se ferrar. Só na espadada. Olha lá, tô falando. Mano, os caras vão atrapalhar pra caramba. Sai pra lá, meu. Vamos, acaba com ele, Will. Vamos, meu filho. Vamos que é pra hoje. Cara, é muito boa essa parte. Olha só, pessoal. A gente vai acomodar a Elizabeth, né? Basicamente, o Norrenton sai correndo com o baú, igualzinho ao filme. Cara, vamos ver como é que funciona aqui a jogabilidade com a Elizabeth, né? Inclusive, a aparência da Elizabeth tá super estranha. Vocês não acharam, não? Eu achei esses outros personagens super bem feitos, mas a Elizabeth tá meio esquisita. É que ela parece até um personagem masculino, né? Tá pra cá, né? Olha, ela não tá uma personagem meio esquisita? Até de rosto. De rosto, de vestimento, de tudo. Tá precisando bastante de uma vida aqui, hein? Na moral. Se tivesse uma vida, ia ser show. Tô com 77, tô com medo de falhar, entendeu? Toma! Ó, vida, 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 vida. Beleza. Deu pra pegar, né? Cara, que câmera maluca também, né? Colocaram a câmera lá de cima. Parece que, tipo assim, mais atrapalha do que ajuda essa câmera aí. Qual foi, meu? Caraca, eu não tô conseguindo bater nada, pessoal. O que que é isso? Esses caras tão super absurdos, tão aguentando dano pra caramba. Ah, eu preciso de um frango. Me dá um frango assado aí, moço. Vou morrer. Vou muito morrer. Foi errado. Três de vida? Ah, sabia que ia morrer. Vamos com mais paciência. Tô falando que o jogo tá ficando mais difícil? Ele tá ficando mais difícil mesmo. Caramba, pessoal. Ó o Jack brigando ali em cima, cara. Nem tinha reparado outra vez, né? Mas pode crer, o Jack tá brigando ali em cima. Que loucura, cara. Nossa, me ferrei. Caraca, olha que local apertado que a gente tá aqui, meu. Caraca, não sei como é que eu não morri. Na moral. Olha lá. Os caras ainda se matam, tão ligados? É muito absurdo o negócio. Caraca, olha que esse local aqui por ser apertado, a gente dá um golpe e pega em todo mundo, basicamente. Se tem alguma coisa boa, é isso. Ó, tá indo. Alma, meu. Que isso, esse cara aqui da esquerda. Tá muito apelão. Cara, essa parte aqui no filme é muito, mas muito boa. Na moral. Eu não sei se vai acontecer a mesma coisa, né? Dessa roda aqui soltar e o Jack ir avançando com a roda solta. Vai ser muito legal isso acontecer. Cara, e o Norrington? Todo absurdo, hein? Na moral. Movidão, não toma dano nunca. Ó, finalmente consigo bater nele. Ó, caraca, cara. Muito bom. Na moral. Fica atento se tem botão aqui, né? Não sei se vai ter botão pra gente apertar. Olha isso, cara. Tá muito bem feito. Tá muito legal, cara. Bem fiel ao filme mesmo. Claro que tem a limitação gráfica da época, né? Não é... Um gráfico que se diga Nossa, tá incrível. Mas, poxa, valeu demais a intenção. Ficou bem legal. Sai pra lá, pelão. Sai pra lá com essa apelação aí. Ó, agora ele se ferrou, hein? Olha a vida dele. Ó, tá. Vai ter Quick Time Event, né? E certamente eu vou perder, quer ver? Se tem uma coisa que eu sou péssima nesse jogo, é acertar esses negócios aí. Nossa, como é que agora foi, né? Ó, tô acertando. Por enquanto ainda. Cara, olha isso, pessoal. Caraca, que parte da hora, mano. Muito igual ao filme. Ó, acertei tudo, pessoal. Caraca, primeira vez, então, que eu consigo, enfim, acertar todos, né? E foi bom pra gente analisar o que que acontece, né? Realmente aparece, tipo, uma cinemática maior que o normal. Caraca. Caraca. Dá um tempo, hein, Norrington. Vocês viram o que ele fez, né? Mal começou o negócio e já deu uma espetada na gente. Mal vacilo. Ó, pode crer, né? Ele coloca o coração dentro daquela jarra com areia, cara. Igualzinho ao filme. Bem maneiro. Tá. Tchau. 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 Obrigado.